Fala pessoal PG aqui da loja Espaço Pesca olha só o material que chegou para gente ó camarãozinho Kobashi pessoal para quem não conhece esse camarão aqui faz um sucesso danado ali na ponta da praia e também com o pessoal embarcado aqui em Santos tá agora conversando aí com meu amigo Maicon a gente resolveu mudar né abrir a possibilidade de todo o Brasil ter esse camarão que é espetacular olha as cores separei alguns aqui só preciso ver o acabamento desse camarão Olha como é espetacular esse tamanho que você tá vendo aqui é quatro centímetros tá todas essas cartelas que você viu é tudo quatro centímetros agora que entra aí o inverno então já viu né o camarãozinho pequeno é o que vai mandar e dá uma olhada nessas três cores aqui ó primeira azul piscina tá aparecendo aí para você na tela aí como ele fica ele grou tá esses três são grupo o azul Royal e o verde pessoal verde fluorescente tá molhado azul piscina azul Royal e verde fluorescente pessoal é top quatro centímetros pega demais da conta tô mostrando aí ó semana faz duas semanas olha o tamanho do peixe que o amigo meu Renan cliente meu que pesca comigo sou guia de pesca aqui na baixada né Olha o tamanho do peixe que ele pegou ele pegou nesse aqui ó esse aqui ó transparente com a cabecinha preta já tá disponível aqui no espaço pesca tá pessoal olha é cor para caramba e é espetacular vale e vale muito apenas que é ó o link o link desse produto tá embaixo aqui tá na descrição e também vou deixar fixado no primeiro dos comentários e tem linha de linha grow tá pessoal linha grow vocês três são grow olha só abraço pessoal até o próximo vídeo valeu